E eles tinham tão pouco, mas faziam questão de dividir com a gente. No começo eu tive medo. Pensei que seriam perigosos. Mas não. Eles nos acolheram. Me ajudaram a cuidar de Milá. Mas conte do milagre, minha mãe. Como foi... como foi que a senhora se livrou da doença? Ah, quem pode explicar melhor é seu pai, Rabi. Meu pai. A verdade é que não dá para explicar exatamente como aconteceu. Afinal, foi um milagre, filha. Só Deus mesmo para realizar algo assim. Um dos leprosos morreu. E quando isso aconteceu, eu vi que sua mãe devia seguir pelo mesmo caminho. Fiquei tão desesperada. Claro, meu pai. Natural. Aí, eu me lembrei do que Deus fez com as muralhas de Jericó. Se o senhor tinha sido capaz de um prodígio como aquele, ele podia também curar a Milá. Então, pensando assim, eu... Eu abri meu coração, falei com Deus, orei, usei a fé. Então, nós vimos que as manchas da lepra estavam desaparecendo. A minha febre passou. A doença acabou. Sua mãe estava curada. Deus curou sua mãe. Esse Deus é mesmo poderoso. Ah, Fier. Ele trouxe a mamãe de volta. Ai, que saudade. Senti de vocês. Meus filhos com bebôs estão de volta. Eu estou tão feliz por ver a senhora curada. E também por te ver tão cheio de fé, meu pai. Hoje eu sou um outro homem, minha filha. Por causa dessa fé. Fico tão orgulhosa de você, meu amor. É, cuidou de mim. Mesmo sabendo que corria perigo. Eu te amo ainda mais agora. Eu que te amo por ter sido tão paciente comigo, Milá. Mesmo nos tempos em que eu ainda estava cego. Em que eu ainda não sabia dar o verdadeiro valor às coisas. Peço a todos vocês que me perdoem. Pelos muitos erros que cometi. O que importa é o que você é hoje, Urias. Um marido que eu amo. E que admiro tanto. É o que eu estou pensando, Abby. É o meu neto. Vem pra mãe. É o seu neto, o Wais. Coisa mais preciosa da vovó, amor. Ele é bem calminho. Minha mãe não está trabalhando. Ele é forte, grandão mesmo. Parece comigo. E o senhor é forte e grandão desde quando, pai? Eu acho que ele parece mesmo com o Raab. Ah, minha mãe, a senhora está falando isso porque a senhora é minha mãe. Porque todas as pessoas que vêm visitar Boaz acham que ele é a cara de Salmo. Quer pegar ele no colo, mãe? É melhor não, mamãe. Não tenha medo, minha mãe. Quando Deus faz um milagre, ele é completo e definitivo. Não precisa se preocupar. A Abe tem razão. Não há como duvidar do poder de Deus. Que bom que chegou a Salmo. Deus fez um milagre. Ele curou a minha mãe. Notícia maravilhosa. A senhora está curada. Sim, Salmo, completamente. Eu não tenho mais nenhuma mancha no corpo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus a curou, senhora Milagre. Mas precisamos seguir a lei. Fazer o que é necessário para que vocês possam voltar a morar aqui sem ser perseguidos por quem quer que seja. Salmo tem razão, minha mãe. Se a senhora simplesmente voltar a morar aqui, podem achar que a senhora não está curada. Isso deve ficar provado para todos. Vocês devem se apresentar a Eleazar. Ele dará o parecer definitivo sobre a saúde de vocês. E então poderão ser readmitidos por toda a congregação. Obrigado, Salmo. Nós vamos fazer isso agora mesmo. Não, tudo certo. Só é isso. Com toda a certeza. E então, meu amor, examinou a senhora Milagre? Sim, meu marido. E posso afirmar com toda a segurança que Milagre está realmente curada. Não há nenhum sinal de lepra no seu corpo. Pois bem, eu também examinei Urias e posso afirmar a mesma coisa. Então, ambos estão em perfeita saúde. Agora é só se apresentarem com suas ofertas pacíficas diante do tabernáculo. Faremos isso com a maior alegria, Sônia Sacerdote. Muito bem. Depois vão se purificar lavando o seu corpo e suas vestes. E em seguida, poderemos anunciar a sua cura diante de toda a congregação. Você está vendo, minha mãe? Não há mais nenhum impedimento. Vocês podem voltar a viver em julgão. Como Deus é maravilhoso. Cada dia me surpreendo mais com Ele. Eu que o diga, senhora Inês. Só tenho a agradecer pela oportunidade que Ele tem me dado de conhecê-Lo e de testemunhar o seu poder. Eu mesmo darei a notícia a Josué e certamente Ele tomará as providências necessárias para informarmos a todos. E lá está totalmente curada. E o casal já pode voltar a morar em nosso acampamento. Muita alegria que lhes transmitam a notícia de que Deus operou mais um milagre. Curou a senhora Milá da lepra que a consumiu. A senhora Milá e o senhor Orias já realizaram ofertas perante o senhor e já se purificaram. Estão tão saudáveis quanto qualquer um de nós. Devem ser readmitidos em nosso meio. Mas isso já está certo? Eles não estão mentindo? Os sacerdotes já atestaram um milagre, Maré. A senhora Milá está totalmente curada e o senhor Orias nem chegou a pegar a doença. Eles estão autorizados a viver novamente em Gilgal. Muito obrigada, senhor Josué. Obrigado. É uma honra poder voltar a viver entre este povo e me ensinou que só existe um Deus e me ensinou a verdadeira fé. Uma fé poderosa que foi capaz de me transformar em um homem melhor. Que foi capaz de curar a minha esposa. E eu amo tanto. Eu posso dar um abraço na senhora? Eu posso dar um abraço na senhora?